Seja bem-vindo amigo bom de peça. No vídeo de hoje vamos falar sobre a troca da bieleta de um veículo que utiliza Lenforder Premium. Então preste muita atenção nas dicas que vamos lhe apresentar. Uma das peças mais importantes para o funcionamento da suspensão de um veículo é a bieleta, pois ela é a responsável por conectar a barra estabilizadora às bandejas, proporcionando maior estabilidade ao veículo e garantindo uma melhor dirigibilidade. Para efetuar a manutenção deste item tão importante, é necessário posicionar o veículo no elevador para assim realizar o procedimento de forma segura. E atenção! Para evitar lesões, segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Quer saber o passo a passo completo da troca da bieleta? Acesse www.amigobondepeça.com.br, faça o treinamento e realize o teste para ter o seu certificado. Até a próxima!